Vamos lá galera, voltei aqui, tirei bastante poeira dele aqui, aí tirei ali o... Tirei aqui o cooler, o emancipador de calor do processador O processador tava totalmente sem pasta térmica, no perigo, podia ter queimado Aí já coloquei a pasta térmica ali, com a amada fina ali, coloquei direitinho Memória RAM também eu tirei, passei a borracha nelas, aqui na placa de vídeo, tirei a placa de vídeo, passei a borracha, limpei direitinho, coloquei no lugar de volta A placa de rede, Rilis, eu também tirei, passei a borracha, coloquei no lugar de volta, tudo certinho Agora vamos ligar ele aqui, então dele travando um pouquinho aqui, tem que ter... Foi, ligou Aí ó, vamos ver aqui a tela Opa, foi! Então galera, pelo jeito aqui Era mais uma limpeza mesmo, tava faltando ali Muita poeira Muita coisa, aí agora vamos pra outra parte, no caso aqui, vou fazer o backup dos dados Fazer o backup dos dados aqui dele Formatar, devolver pra dona Pra minha vizinha aqui E tá tudo ok Fechou o serviço Fechou direitinho o serviço Vamos ver aqui se esse daqui tem senha, tem alguma coisa Caso tenha senha Eu vou ligar pra ela, perguntar ela direitinho Mas como é pra formatar qualquer coisa, eu só ligo o HD no meu outro computador aqui mesmo É, daqui tem senha Aí eu vou... No próximo vídeo aqui, já vai tá formatado É isso, só foi até esse mesmo Porque o próximo vocês não tem muito interesse Bom, basicamente, como resolver o problema desse aqui Esse aqui foi igual eu tinha falado antes No caso seria uma limpeza, de início O computador quando tá muito sujo, pode acontecer isso ficar desligando, não querer ligar, as coisas todas E aqui a pasta ali do processador dele tava sem pasta O processador tava sem pasta Então o que acontece é ligar e desligar Muitas vezes não da imagem Então Trocou a pasta térmica ali Funcionando normal Tudo ok Abraço aí, galera